No ano passado, eu postei esse vídeo aqui no canal, falando sobre o curso Net Milionário. Eu mostrei esse vídeo por dentro do curso, eu falei se o curso funciona, dei um alerta lá pra galera comprar da forma correta e não perder dinheiro, mostrei o resultado que eu estava tendo aplicando as estratégias do curso e também eu falei o porquê que eu estava recomendando, pelo valor super barato do curso. Um curso aí de tráfego pago, geralmente não é menos de mil reais que a galera adquire. E eu comecei a ver muitos comentários do vídeo da galera falando que é golpe, que está comprando e não está recebendo acesso nenhum, e perdeu dinheiro e tudo mais. Estou vendo muito isso. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui para o canal novamente, falando sobre o curso Net Milionário nesse ano de 2021, atualizado, tá legal? Eu quero falar pra você se realmente ele ainda funciona, se eu ainda recomendo ele, se vale a pena. Eu quero falar sobre essa questão da galera que está comprando e não está recebendo acesso. Será realmente que é golpe? Será que essa galera está sendo enganada? Tudo isso eu quero falar aqui com você nesse vídeo. Então fique aqui comigo para você ter todas as suas dúvidas esclarecidas de uma vez por todas. Fala aí, tudo bom? Já foi a Solis Santos aqui. Antes de eu ir aqui para a tela do meu computador, porque primeiramente, para você que de repente ainda não conhece, eu quero mostrar rapidamente por dentro do curso, tá legal? E aí, depois disso, eu vou falar sobre o acesso, como você acessar, se é golpe, se não é. Vou falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes de eu começar aqui o conteúdo, faz o seguinte. Se você é novo aqui no canal, chegou agora do nada, tem um botão vermelho embaixo aí, ó. Clica nele, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu estou sempre falando sobre marketing e tal, você trabalhar em casa como afiliado. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você sempre ficar ligado aqui em tudo que eu falo. Conforme você está vendo aqui, eu sempre recomendo aquilo que me dá resultado, aquilo que vai ajudar também a galera que me acompanha. E eu sempre estou atualizando aqui essas recomendações aqui no canal, beleza? Deixe seu joinha no vídeo também para fortalecer e esse vídeo aqui chegar ainda a mais pessoas aqui dentro do YouTube. Bora lá então, primeiramente, aqui para a tela do meu computador. Eu vou mostrar para você por dentro do curso rapidinho, para você que ainda não conhece. Vou mostrar sobre o acesso do curso, tá legal? Como que funciona, caso não chegue no seu e-mail, que é o que muita gente está falando. E também eu quero falar com você se eu ainda recomendo esse curso, beleza? Bora lá. Então, já estou aqui logado dentro do curso Net Milionário, tá legal? Conforme você pode ver, eu tenho acesso a ele até hoje normalmente, tá bom? Não sofri nenhum golpe, não me deram nenhum golpe. Está aqui, eu acesso o curso a hora que eu quiser. O negócio é porque eu sei acessar o curso e é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui. Aqui eu tenho os módulos aqui do lado, tá legal? Eu não vou mostrar aula por aula, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou te mostrar por cima aqui para você ver, ó. Aqui tem o módulo zero mais importante. Aqui, ó, módulo base, Pedro, mentor, Jimmy. Porque aqui existem dois produtores. Tem o Pedro e tem o Ruyter. Então, tem módulos que vão ser o Pedro que vai dar aula. Tem módulos que vão ser o Ruyter que vai dar aula. Primeiramente, né, só para você entender, o curso Net Milionário é um curso voltado para tráfego pago, tá legal? Então, se você está buscando aprender a trabalhar com tráfego orgânico, esse curso não é para você, tá legal? O que é tráfego pago e tráfego orgânico? Tráfego pago, você paga as mídias para mostrar os seus anúncios para as pessoas. Tráfego orgânico, não. Tráfego orgânico, você produz conteúdo e ele, através das estratégias do SEO, começa a aparecer nas buscas aí para as pessoas. Organicamente, sem você precisar pagar por anúncio, tá legal? Então, só para você entender isso, é um curso voltado para tráfego pago. Dentro desse curso, o Pedro e o Ruyter, eles ensinam as estratégias que eles usam para vender os produtos deles, tá legal? Eles têm aí o Net Milionário, eles têm o Trader Milionário, eles têm também o FUT Milionário. Então, eles têm todos esses produtos na Monetize, eu acho que tem até mais. Estão sempre entre os mais vendidos da Monetize. E eles ensinam as estratégias que eles usam para vender esses cursos deles aqui dentro do curso. Não quer dizer que você só vai vender o curso deles. Não, você pode aprender, eles usam como exemplo aqui dentro do curso, o curso deles, né? Você vai aprender e você pode aplicar a estratégia para outros cursos que você quiser. Só você pensar fora da caixa. É que muita gente fecha ali a visão e acha, ah, eles só ensinam a vender os produtos deles. Não, eles pegam como exemplo o produto deles, basta você pegar um outro produto e adaptar a estratégia, tá legal? É assim que funciona o negócio. Então, só para você entender aqui mais ou menos o que é o curso. Aqui tem o módulo base do Pedro, que eu falei, tem dois produtores aqui dentro. Aqui tem o como vender como afiliado o Net Milionário. Então, eles ensinam as estratégias, os anúncios que eles usam para vender o Net Milionário no tráfego pago, tá legal? Principalmente Facebook Ads. Módulo Ruiter, aqui já é o Ruiter dando aula, ó. Aula 1, lançamento milionário. Aula 2, robô no Telegram. Então, você vai aprender estratégia lá no Telegram também. Como contratar influenciadores e gerar autoridade no Telegram. Marketing artesanal direcionado. Termos de uso e lista de e-mail. Tchau, lista de e-mail, né? Porque eles focam muito em Telegram, né? Eles não gostam muito de lista de e-mail. E aí, vai de cada um, tá legal? A estratégia. Tem até mais aulas aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Abriu mais aulas aqui, né? Eu não vou abrir mais aulas aqui, não. Tá legal? Senão, vai ficar muito longo o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou te mostrar aqui por cima, aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Tá legal? Aqui tem um módulo de loja virtual de e-commerce. Então, se você, de repente, vende alguma coisa aí. Você tem um site que vende algum produto seu. Você vai aprender a trabalhar com loja virtual, com e-commerce. Aqui tem aulas sobre isso. Bônus atualizações Ruiter. Então, ó. Como funcionam as atualizações. Monetizar sorteio de Instagram. Você vai aprender. Home office focado. Profissional liberal, como gerar autoridade. Então, tem algumas aulas aqui também. Outro módulo aqui, ó. Como vender como afiliado o método Trade Milionário. Aqui ele vai ensinar como que você vende aí esse método dele, esse curso deles lá, que eles têm na Monetize. E aqui é o módulo de Google Ads. Os maiores segredos de produto físico, infoproduto e serviço básico ao avançado em breve, né? Mas já tem um aulão aqui já. Tá em breve, mas eles já colocaram a aula aqui já, porque eu já assisti esse aulão de Google Ads. É uma aula de mais de uma hora aí, ensinando a fazer anúncios no Google, né? Ou no YouTube. É principalmente no YouTube, né? Que aparecem os anúncios. Aqui do lado são os mesmos módulos. Conforme falei, né? Aqui dentro, se eu clicar em mais aulas, vão ter várias outras aulas aqui, tá legal? Não é só isso aqui assim, não. Eu só tô mostrando por cima, ó, tem várias aulas aqui, tudo passo a passo pra você, tá bom? Bônus, espionagem, tem muita coisa legal aqui. Eu vou logar aqui na minha Monetize aqui, ó. Tô aqui na minha Monetize. Beleza, você viu aqui o curso NetMilionário. Só pra você conhecer por dentro, pra ter uma noção pra você que ainda não conhece. Agora, a questão que muita gente tá perguntando no vídeo, falando que é golpe, que não tá recebendo acesso. Como eu mostrei aqui, eu tenho o meu acesso normalmente. Não caí em nenhum golpe, tá legal? Inclusive, na descrição do vídeo aqui e também do outro vídeo que eu postei, tem um link que vai ali pra página oficial pra você comprar e é o link oficial. Claro que pode acontecer sim de você, de repente, comprar em outro lugar aí, Mercado Livre, sei lá, alguma coisa aí super barata, 10 reais, 20 reais, aí você vai tá comprando um troço pirateado mesmo. De repente vai correr o risco de não receber nada. Mas no link aí da descrição ou do outro vídeo também, aqui na descrição você já tá aqui, né? Vai para o link do site oficial, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Vai para o site oficial. Por enquanto tá assim, né? Às vezes eles mudam, né? E aqui tem um vídeo de apresentação, aqui tem o botão de compra. Nesse exato momento desse dia, hoje que eu tô gravando o vídeo, o curso, ele está apenas, né? Conforme eu já falei, o curso de tráfego pago geralmente é mil reais, 997, 700 e pouco, 597, é esse valor. Por que eu recomendo o NetMilionário ainda hoje? Por causa, principalmente, do valor, tá legal? Não existe curso perfeito, tá legal? Não existe curso perfeito, o NetMilionário não é o melhor curso do marketing digital, não é. Não é o curso mais perfeito, ele tem, sim, os seus defeitos, né? Eu vou falar para você aqui um pouquinho, tá legal? Mas por que eu ainda recomendo? Recomendo. Por causa do valor, principalmente, tá legal? Eles poderiam cobrar aqui, tranquilamente, 297, que já estaria barato, mas o curso, ele está nessa data, apenas 87 reais. Quando eu fiz o vídeo lá atrás, o valor estava 47, porque era um valor de lançamento e tal, e aí eles subiram para 87, que ainda está, assim, de graça, pelo conteúdo que tem aqui dentro. Então, por isso que eu recomendo. Se fosse um curso de mil reais, por exemplo, eu não traria aqui para o canal, porque tem cursos de mil reais que são mais completos, digamos assim, tá bom? Mas como é apenas 87 reais, fica muito acessível para muita gente que está começando. Então, por isso que eu ainda recomendo, caso alguém queira aprender as estratégias que eles usam para vender os produtos deles. Conforme você pode ver aqui, na monetize, cadê? Deixa eu entrar na monetize aqui. Os produtos deles estão sempre em primeiro lugar, ó. O método treino milionário 100 bar, net milionário está aqui, ó, 100 bar. Então, os produtos deles, ó, deixa eu logar aqui de novo aqui na monetize. Então, os produtos deles, ó, estão sempre aqui com 100 bar, ó. Fute milionário 100 bar. Então, eles, se você quer aprender como que eles fazem para vender os produtos deles, o curso net milionário vai te ensinar. E aí você pode pegar essa estratégia e aplicar em outros produtos, beleza? Show de bola. Falei aqui, mostrei por dentro do curso, Falei do valor do curso que ainda está super barato e por isso que eu ainda recomendo, tá legal? Para você que está com pouca grana para começar. Lembrando, como eu sempre falo, ensina tráfego pago. Então, não adianta você ter só R$87,00 e depois não ter dinheiro para investir nos anúncios, tá bom? Então, você vai ter que ter uma graninha ali, pelo menos uns R$300,00 aí para você começar a fazer uns testes lá no Facebook Ads através dos ensinamentos deles, beleza? Show de bola. Vamos para a questão, então, que é o que a galera está falando muito. Ah, já foi golpe, comprei e não recebi. Fui lá no Reclame Aqui, no site do Reclame Aqui, né? Acho que nem sei o que é quando eu não uso, não costumo visitar esses sites. Eu prefiro comprar e ver o negócio. Fui lá no site Reclame Aqui e um monte de reclamação que as pessoas estão comprando e não estão recebendo. Isso é golpe. E primeiramente, site Reclame Aqui, você não vai ver elogios, você vai ver reclamação. O nome já diz Reclame Aqui, então é para reclamar. Você só vai ver reclamação de qualquer pessoa. Como eu falei, não existe curso perfeito, tá legal? E o que acontece muito quando, infelizmente, acontece isso quando a gente compra algum curso? O curso é enviado automaticamente, tá legal? E dependendo do e-mail, existem vários e-mails, né? Gmail, Hotmail, não sei o que lá, tem um monte. Dependendo, pode acontecer do curso não ir para a caixa principal da pessoa. Pode acontecer de ir para o spam, de ir para a caixa de promoções, depende do e-mail que você usa, do lixo eletrônico. E muita gente não se liga nisso. Esse é o primeiro fator que a pessoa fala que não recebeu acesso ao curso, tá legal? Só esclarecendo aqui para você, vou continuar aqui na monetize. Não, aqui, vou vir para a minha caixa de e-mail. Só para você ter noção, né? Eu tenho o Gmail. O Gmail é o que eu mais aconselho você ter, porque geralmente é difícil não cair na caixa principal. Mas acontece, eu já comprei curso que não veio o acesso aqui, na principal, mas veio para promoções. Veio aqui para a caixa de promoções. O acesso estava aqui. Ou veio para cá, para o spam. O acesso ao curso veio aqui para o spam. Isso acontece, o sistema manda, não tem como a gente ter controle disso, tá legal? Mas que o curso é enviado, é. A monetize é uma plataforma muito séria, o curso está na monetize. A monetize é uma plataforma muito séria. E é o sistema deles que enviam o acesso ao curso, então o curso sim chega. Agora pode acontecer isso. De ir para a caixa de spam, para o lixo eletrônico, dependendo do e-mail que você usa. Ir para a caixa de promoções, ou alguma coisa assim, tá bom? Esse é o primeiro fator, que acontece que as pessoas não estão tendo acesso ao curso e estão falando que é golpe. Segundo fator é que muita gente, às vezes, erra o e-mail na hora de comprar. E aí, meu amigo, já era. Tem que ter muita atenção na hora de você comprar o curso, você colocar o e-mail correto. Se você errar uma letra, já era, tá bom? Então tenha atenção na hora de você fazer a compra do curso. Quando você colocar o e-mail lá na página de pagamento, confere direitinho, letra por letra, se o e-mail está correto. Se você errar uma letrinha lá e confirmar, já era. O acesso não vai chegar, porque você botou o e-mail errado, e fica bem complicado de você consertar isso. Você vai ter que entrar em contato com o suporte da Monetize, pode demorar, então cuidado na hora de colocar o e-mail, tá bom? Show de bola. Agora, se você comprou, primeiramente, se você não sabe, comprou no cartão de crédito, o acesso é enviado na hora para você. Se for no boleto, até dois dias úteis após o pagamento que vai chegar o acesso, tá bom? Só para você ficar esclarecido. Eu quero esclarecer tudo aqui nesse vídeo. E detalhe, caso você compre, botou o e-mail certinho, tá tudo correto, mas não recebeu, existe uma forma também de você conseguir acessar o curso que eu vou te ensinar aqui agora. E eu sempre falo para aquela galera que me procura no WhatsApp. Tem gente que me procura no WhatsApp, falando, pô, comprei o curso, não recebi o acesso, eu ensino. Tem gente que não procura, já fala que é golpe, e aí é com a pessoa, não tem como eu estar procurando cada pessoa que comprar. Ah, Jefferson, comprei, não recebi o acesso e não está em caixa de promoções, não está em lixo eletrônico, não está em lugar nenhum. O que você pode fazer? Se você não tem uma conta na Monetize ainda, cria uma conta na Monetize, tá legal? Bota aí monetize.com, use o computador principalmente ou o notebook, fica bem melhor, tá legal? Celular às vezes dá uma bugada ali, recomendo computador ou notebook. Se você quer viver no negócio, tem que ter. E assim, o curso ensina a trabalhar com tráfego pago. O gerenciador do Face não dá para você mexer no celular, tem que ter o computador ou notebook, mesmo que seja velhinho, tá legal? Abra uma conta na Monetize com o mesmo e-mail que você comprou o curso, tá bom? E aí abriu, beleza? Você vem aqui em, cadê, cadê? Minhas compras, tá vendo? Vem nessa aba aqui, minhas compras. E aí, aqui nessa aba, você vai ter acesso aos produtos que você comprou na Monetize. E aí você vai ver aqui, tá vendo? O Net Milionário, acessar conteúdo. Tá aqui. Quando eu quero acessar o Net Milionário, eu venho aqui em minhas compras e acesso, né? Simples, tá legal? Se você comprar e não receber o acesso no e-mail, vem, abre a conta na Monetize com o mesmo e-mail que você comprou. Vem aqui em minhas compras, vai estar aqui o acesso ao conteúdo e você clica e acessa, tá bom? Ou você pode fazer também dessa forma. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui para a Monetize. Ou você pode fazer também dessa forma. Tá aqui dentro da Monetize? Vem aqui nesses quatro quadradinhos aqui no canto, clica nele e você vem aqui, ó, Memberize Clássica, tá bom? Clica nela, Memberize Clássica. Vai abrir aqui a área de membros da Memberize, da Monetize, né? Que é a Memberize, onde tem os cursos que você comprou. E tá aqui, ó, o meu curso Net Milionário. Se eu clicar em entrar, pronto, eu acesso o curso. Simples assim, para você que não recebeu o acesso no seu e-mail, por quê? Pode acontecer sim, de repente, né, dar um bug lá no sistema, não enviar o acesso. Pode acontecer. Comigo nunca aconteceu. Comprei vários cursos na Hotmart, na Monetize. Nunca aconteceu de eu ficar sem receber o acesso. Mas tem gente reclamando, porque, infelizmente, a maioria das pessoas são leigas. E viu que não chegou na caixa principal do e-mail, não sabe o que fazer mais. Já fala que é golpe, que caiu num golpe. Cara, Monetize e Hotmart, essas plataformas são muito sérias, tá legal? Elas não deixam de enviar o acesso ao curso. Basta você, né, botar a mente aí e quebrar um pouco a cabeça para conseguir resolver, tá bom? Então, show de bola. E agora eu vou falar uma coisa, um contra, né, do curso. Tem uns prós e contra. Não sei se é assim que fala, mas eu vou falar aqui uma coisa que o curso deixa um pouco a desejar, que é a questão de suporte, tá legal? Existem sim o grupo de alunos no Telegram. Eu estou nele, ó, tá aqui, ó, para provar, porque tem gente que fala que não tem acesso ao grupo e tal. Os links de acesso ao grupo tá aqui dentro do curso, ó, cadê? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui em cima, eu tô tapando que é para, né, não tá entrando gente lá que não é aluno, tá legal? Mas tá aqui dentro do curso os grupos de acesso de alunos, né? Se eu não me engano, aqui também, ó, quando você vai comprar, ó, você inclui, tá legal? Ó, aqui você compra no valor de hoje, R$87,00. Aqui você inclui o acesso vitalício, tá legal? Por mais R$4,90, que eu recomendo muito. E você inclui também participar da comunidade Network Net Milionário por mais R$39,90. Recomendo também, tá bom? Eu faço parte aqui do grupo de alunos, né? Conforme pode ver aqui, ó, a galera interage bastante aqui. A galera tá sempre ajudando um ou outro. Porém, o que eu acho que pode ser, digamos assim, um defeito do curso, que eu falo que, né, que eu falei aqui, que não existe curso perfeito, é que eles não estão muito presentes aqui no grupo de alunos. Então, dificilmente você vai conseguir falar com eles. Claro que, pô, eles têm aí milhares e milhares de alunos. Poderiam, sim, colocar uma equipe aí para ajudar. Mas, pelo que eu venho, que eu vejo aqui, eles não respondem muito. Os próprios alunos que ajudam um ou outro, tá legal? Eles não têm muito acesso aqui. Isso aí é um defeito, né, mas, como eu falei, não existe curso perfeito. Tá legal? Eles poderiam ser mais presentes aqui com os alunos e tal, ou colocar uma equipe para ajudar, mas beleza. Porém, né, claro, a galera que sempre adquire algum curso comigo, algum conteúdo, né, e aí embaixo vai estar o meu link de afiliado, sim. Se você comprar aí embaixo, eu vou estar ganhando a comissão aqui, sim, porque esse é o meu trabalho aqui na internet. Mas, a galera que adquire comigo sempre tem o meu suporte e o meu acompanhamento. Então, eu sempre deixo o meu WhatsApp aí na descrição para poder, quando a galera comprar, me procurar, tirar alguma dúvida, né, ter a minha ajuda ali de alguma forma, em alguma dúvida. E isso aí ajuda muito, tá bom? Então, você não vai estar sozinho na caminhada aí, né? Não vai estar dependente só do produtor. Vai ter também o meu suporte. Claro, não posso fazer por você. O que eu faço aqui é orientar, dar uma dica, ajudar em alguma coisa, mas não faço por ninguém. Você tem que fazer, colocar em prática e se dedicar. O curso, qualquer curso que for, ele só dá resultado se você colocar em prática e se dedicar. Não é dinheiro fácil, nem rápido, nada disso. Mas vale muito a pena aí o esforço e sacrifício, e principalmente pelo valor do curso, que é super barato. Eles estão para aumentar o curso, que eu já, né, eu sempre sigo eles aí. Eles estão para subir o curso para R$197, não sei se de repente nesse, né, se você está assistindo na data, não sei qual data que você está assistindo, se já subiu. Então, se ainda tiver R$187, aproveite aí, porque eles vão subir para R$197. Conforme era R$47, subiram para R$187. Ninguém acreditou, né, quando eu fiz o vídeo ano passado falando que eles iriam subir, acharam que era gatilho, e aí subiu para R$187, e a galera ficou, né, meio que viu que realmente era verdade, tá bom? Então, eles estão para subir o valor. Se ainda tiver R$187, aproveite aí embaixo. Então, show de bola, eu acho que eu esclareci tudo aqui para você nesse vídeo. Vamos recapitular aqui. Primeiramente, curso Net Milionário não é golpe, tá legal? Não é, você vai comprar, vai perder dinheiro, não vai receber nada. Não, já te expliquei aqui como que você faz para acessar, caso não chegue nada no seu e-mail, tá legal? E, segundo, ainda recomendo, principalmente por causa do valor. Não é o melhor curso de marketing digital, não é o mais completo, não é o que tem uma qualidade top nas aulas, não é. Mas eu recomendo por causa do valor dele, que é, assim, super barato para o conteúdo de tráfego pago, que, conforme eu já falei, muitas das vezes aí é vendido por R$1.000, R$2.000, R$3.000, e vale a pena, porque você aplicando, você pode ganhar muita grana, tá legal? Então, ainda recomendo sim. Mas, claro, tenha cuidado onde você vai comprar, tá bom? Muita gente pirateia realmente o curso e bota lá no Mercado Livre por R$20, R$10, ou então vende o Drive, as aulas no Drive, manda para a pessoa, tudo desatualizado. Conforme eu te mostrei, é exatamente assim que você vai acessar o curso, conforme você viu aqui, a área de membros tudinho, tá legal? Por isso que eu deixo aí abaixo o site oficial, o link aí abaixo para você adquirir e ter aí o meu suporte. É só você me chamar, na descrição tem o meu WhatsApp, tá legal? Você me chama lá, se você tiver alguma dúvida durante o curso, ou alguma coisa assim, beleza? Então, espero que tenha esclarecido aqui as suas dúvidas sobre o curso. Se ficou alguma outra dúvida, deixe nos comentários abaixo, tá bom? Alguma dúvida que você tenha, porque eu estou sempre respondendo aí a galera, beleza? Claro que a galera que fala besteira, eu vou lá e removo, nem perco meu tempo respondendo. Então, se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que ficou aí que eu não falei aqui nesse vídeo, deixe nos comentários aí abaixo do vídeo. Compartilha esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho